E aí você foi! Mano, você foi! Agora não! Agora não! Ela se comprou! É uma coleta feliz! Olha o pão! Olha lá! Olha lá! Olha lá! É que eu não quero dizer nada! Ah, fralda não! Vai aparecer uma coleta colorida! Não sei! Não sei! Não sei! Não sei! Mas onde dá o loco aqui? Não! Não, mas tem uma blusa! Vem lápis aí? Será? Tá dentro? Senta aqui! Uma pizza? Opa! Vamos comer pizza? Tchau! 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 Pizzaria Maluca do Gugu! Pizzaria Maluca! Ai, que legal! Tchau! 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 Tchau!